No dia 1 de maio, celebra o Dia do Trabalhador, no Cais 8, Praça do Povo. Às 20h, não percam o concerto comemorativo com Vânia Fernandes e a Orquestra de Bandolins da Madeira. Um concerto com entrada livre. Uma iniciativa do Governo Regional da Madeira no âmbito das comemorações do 1º de maio.